Fala amigos, nesse vídeo vamos falar sobre Assassin's Pride, vou comentar aqui o episódio 2, um anime que tem impressionado até então, eu não tinha gravado o episódio 1, porque eu achei assim que não tava faltando algo realmente pra mim comentar ele aqui no canal, mas nesse episódio realmente me impressionou, eu posso dizer assim, apesar daquele final que eu acho que muita gente não gostou muito não, envolvendo aquela amizade ali, mas enfim, vamos comentar esse episódio aqui, eu já peço like, que é muito importante, e pra quem falou no canal, se inscreve aí, tem muito conteúdo legal aqui de animes e mangás que vocês não vão se arrepender, bom, Assassin's Pride, episódio 2, caramba, ó, eu vou te falar, o episódio foi legal, teve aquele início ali, onde a gente viu que a militar tava sendo avaliada pelo sensei dela, né, o sensei dela que ela ama tanto, e aí o que acontece, né, ele tava verificando se ela tem algum problema, e não tinha problema nenhum, teve aquela cena ali, né, aquele fanservicezinho, apesar de não aparecer nada, graças a Deus, né, porque Loli, aí beleza, ela foi proibida pelo professor dela, pra que ela não utilizasse mana na escola, porque, né, a gente sabe muito bem que se não fosse proibida, ela iria utilizar, iria utilizar muito bem, principalmente naquele momento ali, onde a Nerva, aquela garota irritante, a garota ridícula, podia realmente, aquela garota podia ir pro inferno, que ela se daria muito bem no inferno, daí, a gente viu que a Melida, ela tava sofrendo ainda com a questão do bullying, que a Nerva tava fazendo, a Nerva até chegou a pegar um livro dela, da Melida, e a Melida ficou muito bolada, querendo realmente reagir, mas ela não fez nada como o professor dela pediu, acontece que o sensei dela conheceu a, aquela garota que a gente viu no início, né, no primeiro episódio, que ela também é uma instrutora de uma outra garota, que é a Eli, que é a prima, acho que é a prima, né, da Melida, daí beleza, ele não deu muito, eu não entendi ali porque que ele não, não deu muito papo assim pra aquela mulher ali, o garota, né, porque ela é muito nova, principalmente pelo fato dela, sei lá, desleixada, coisa assim do tipo, apesar dela ter um poder incrível, como ele mesmo disse, show de bola, aí daí, a gente espera o dia do campeonato chegar, que chegou, né, incrivelmente, em segundos chegou, e daí, beleza, o campeonato chegou finalmente, eu fiquei feliz, porque finalmente a gente vai poder ver a Melida, que não é um paladino, ela é da classe samurai, isso devia ser diferente, ela ser paladino e não um samurai, mas acabou acontecendo isso por causa dele ter dado a mana dele, que ele é um samurai pra ela, então ninguém até agora descobriu, mas deve descobrir em breve, ou quem sabe no próximo episódio, daí começou o campeonato lá, a Melida no time das garotas lá, contra o time das garotas que é comandado pela Nerva, a Nerva ficou toda, né, se achando a sinistra, principalmente, ela tava muito puta depois, antes do que, de começar o campeonato, porque o sensei da Melida tinha intervindo a Nerva, enquanto ela fazia bullying com a Melida, só que ele fez isso de propósito, pra fazer a Melida ir pro campeonato, porque ela não queria mesmo, e daí, começou aquela briga toda, ela realmente despertou a mana, todo mundo ficou impressionado, o pai dela tava lá e tudo, e a gente viu o que? Que a Nerva, ela tava, todo tempo, deixando-se perder o controle, pelo motivo de saber que a Melida, a quem ela chama de amiga, amiga entre aspas, né, que tava com a mana, tava ganhando atenção, e ela não tava ganhando essa atenção, ela tava perdendo, e daí ela começou a utilizar todas as forças, todos os poderes contra a Melida, e apesar de não ter resultado, chegou um momento onde a Melida, eu não sei o que ia acontecer ali, aparentemente parece que foi tática da Melida, ou não, acabou que a mana da Melida finalizou realmente, ela não tava com mana mais nenhuma, pelo menos era o que a gente achava, e a Nerva, né, foi toda sinistra, assim, né, pensando, nossa, agora já era, agora eu vou ganhar, acabou que a Melida despertou ali de novo a mana, e derrotou ela fazendo um golpe, que o sensei dela fez uma vez, e ela simplesmente viu uma vez, e começou a treinar sem que ele visse, né, pelo menos foi o que ele explicou, e aí elas acabaram ganhando esse campeonato, e chegou aquele final ali, mano, aquele final ali, a Nerva, ela vem, né, até a Melida, entrega o livro dela pra Melida, o livro no caso é da Melida, vocês entenderam, daí ela fica naquela ali, que a gente já sabe que vai dar, que é a questão de amizade, eu sinceramente, eu acho isso muito sem graça, mano, na moral mesmo, eu queria que realmente não tivesse amizade, que ela realmente, sei lá, fosse rejeitada por todo mundo, pelo tudo que ela fez a Melida, porque realmente aquilo ali não tem como perdoar, sério, tem que concordar comigo, não tem como perdoar aquilo ali, mas aí, né, ficou aquilo ali que me decepcionou bastante, eu não quero que eles tornem amizade, devia ficar longe, sabe, mas tudo bem, acabou que esse final aí, teve a Eli ganhando o campeonato contra a Melida, que já era esperado até então, porque a Melida já tava toda fortuna, não tinha como ganhar de novo, daí Eli, que é a prima dela, até agora eu tô viajando aqui, se realmente é, porque ela é um paladino, e paladino são superiores a samurais, pelo menos até o momento, né, eu espero que mais pra frente isso seja superado, enfim, assim, terminou o episódio, foi um episódio bem legal, apesar dessa questão aí da amizade que não me agradou muito, envolvendo a Nerva, sabe, aquele jeito de amigo dela ali, enfim, eu acho que muita gente também não deve ter gostado disso, deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, principalmente dessa questão aí da amizade, da amizade que pra mim não curti muito, enfim, não sai do vídeo sem deixar o like que é muito importante, se inscreve aí, dá essa chance, tem muito conteúdo legal aqui de animes e mangás que vocês não vão se arrepender, mas enfim, isso aqui foi o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, tchau!